Salmo 19 E as suas palavras até os confins do mundo Aí pôs uma tenda para o sol O qual, como o noivo que sai dos seus aposentos Se regozija como herói A percorrer o seu caminho Principia numa extremidade dos céus E até a outra vai o seu percurso E nada refoge ao seu calor A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos São mais desejáveis do que o ouro Mais do que muito ouro depurado E são mais doces do que o mel E o destilar dos favos Além disso, por eles se admoesta O teu servo em os guardar a grande recompensa Quem há que posso discernir as próprias faltas Absolve-me das que me são ocultas Também da soberba guarda o teu servo Que ela não me domine Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração Sejam agradáveis na tua presença Senhor rocha minha e redentor meu Salmo 20 O Senhor te responda no dia da tribulação O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança Do seu santuário te envie socorro e de edicião te sustenta Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios Celebraremos com júbilo a tua vitória E em nome do nosso Deus hastearemos pendões Satisfaça o Senhor a todos os teus votos Agora sei que o Senhor salva o seu ungido Ele lhe responderá do seu santo céu Com a vitoriosa força de sua destra Uns confiam em carros, outros em cavalos Nós, porém, nos gloriaremos Gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus Eles se encurram e caem Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé Ó Senhor, dá vitória ao Rei E responde-nos quando clamarmos Salmo 21 Na tua força, Senhor, o Rei se alegra e como exulta com a tua salvação Satisfizeste-lhe o desejo do coração E não lhe negaste as súplicas dos seus lábios Pois o súplice das bênçãos de bondade Pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro Ele te pediu vida e tu lhe a deste Grande lhe é a glória da tua salvação De esplendor e majestade O sobrevestiste Pois o puseste por bênção para sempre O encheste de gozo com a tua presença O Rei confia no Senhor E pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará A tua mão alcançará todos os teus inimigos E a tua destra apanhará os que te odeiam Tu o tornarás como em fornalha ardente Quando te manifestares, o Senhor na sua indignação os consumirá O fogo os devorará Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência De entre os filhos dos homens Se contra ti tentarem o mal E urdirem intrigas Não conseguirão Efetuá-los Porquanto lhes farás Voltar às costas E mirarás o rosto Deles com o teu arco Exalto-te, Senhor, na tua força Nós cantaremos e louvaremos o teu poder Salmo 22 Ao mestre de canto Segunda melodia Corça da manhã Salmo de Davi Deus meu, Deus meu Por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes Também de noite, porém, não tenho sossego Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel Nossos pais confiaram em ti Confiaram-os e os livrastes A ti clamaram e se livraram Confiaram em ti e não foram confundidos Mas eu sou verme e não homem Ó próprio dos homens e desprezado do povo Todos os que me veem zombam de mim Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça Confiou no Senhor Livre-o Ele Salve-o, pois nele tem prazer Contudo tu és quem me fez nascer E me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe A ti me entreguei desde o meu nascimento Desde o ventre de minha mãe Tu és meu Deus Não te distancies de mim Porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda Muitos touros me cercam Fortes touros de bazã me rodeiam Contra mim abrem a boca Como faz o leão que despedaça e ruge Derramei-me como água E todos os meus ossos me desconjuntaram Meu coração fez-se como cera Derreteu-se dentro de mim Secou-se o meu vigor Como um capo de barro E a língua se me apega ao céu da boca Assim me deitas no pó da morte Cães me cercam Uma surcia de malfeitores me rodeia Transpassaram-me as mãos e os pés Posso contar todos os meus ossos Eles me estão olhando E encarando em mim Repartem entre si as minhas vestes E sobre a minha túnica Deitam sortes Tu, porém, Senhor Não te afastes de mim Força minha Apresta-te Em socorrer-me Livra a minha alma Da espada e das presas Do cão A minha vida Salva-me Das falsas do leão E dos chifres dos búfalos Sim, tu me respondes Aos meus irmãos Declararei o teu nome Cantartei louvores No meio da congregação Vós que temeis o Senhor Louvai-o, glorificai-o Vós todos Descendência de Jacó Reverenciai-o, vós todos Posteridade de Israel Pois não desprezou Nem abominou A dor do aflito Nem ocultou dele o rosto Mas o ouviu Quando lhe gritou Por socorro De ti Vem o meu louvor Na grande congregação Cumprirei os meus votos Na presença dos que o temem Os sofredores Onde comei Fartás Louvarão O Senhor Os que o buscam Viva para sempre O vosso coração Lembrar-se-ão Do Senhor E a ele Se converterão Os confins da terra Perante ele Se prostrarão Todas as famílias Das nações Pois do Senhor É o reino É ele Quem governa As nações Todos os opulentos Da terra Onde comer e adorar E todos os que descem Ao pó Se prostrarão Perante ele Até que Não pode Preservar A própria vida A posteridade O servirá Falar-se-á Falar-se-á Do Senhor A geração Vindourão De vir Anunciar A justiça dele Ao povo Que há de nascer Contarão Que foi ele Quem o fez Salmo 23 O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Salmo de Davi O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Ele me faz Repousar Em paz Verdejantes Leva-me Para junto Das águas De descanso Refrigera Minha alma Guia-me Pelas veredas A justiça Por amor De seu nome Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Mal Nenhum Porque tu Estás comigo O teu bordão E o teu cajado Me consolam Preparas uma mesa Perante Na minha Presença Na presença Dos meus adversários Undes Minha cabeça Undes Minha cabeça Com óleo Meu caro Estransborda Bondade Misericórdia Certamente Me seguirão Todos os dias De minha vida Da minha vida E habitarei Na casa Senhor Para todos Sempre Salmo 24 Salmo de Davi Ao Senhor Pertence a terra E tudo Que nela Se contém O mundo E os que nele Habitam Fundoa Ele sobre os mares E sobre as correntes A estabeleceu Quem subirá O monte Do Senhor Quem há De permanecer No seu santo lugar O que é Límpio de mãos E puro de coração Que não entrega Tua alma A falsidade Nem jura Dolosamente Este obterá Do Senhor A bênção E a justiça Do Deus Da sua salvação Tal é a geração Dos que o buscam Dos que buscam A face Do Deus De Jacó Levantai Ó portas As vossas cabeças Levantai Os portais eternos Para que entre O rei da glória Quem é o rei da glória O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso Nas batalhas Levantai Ó portas As vossas cabeças Levantai Os portais eternos Para que entre O rei da glória Quem é esse Rei da glória O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória O rei da glória